Passeirinho Voador 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 Passeirinho voador, trazes nas asas de amor Vens de longe a navegar, de um outro lado do mar Passeirinho voador, pequenino com coragem Passeirinho voador, deixa a nós tua mensagem Passeirinho voador, mostras a luz e a cor Vens de longe esse teu grito, que trazes do infinito Passeirinho voador, vens cansado da viagem Passeirinho voador, deixa a nós tua mensagem Vens do outro lado, com fome e cansado, para nos salvar Lindo passeirinho, deixaste o teu ninho, para nos avisar Vens do outro lado, com fome e cansado, para nos salvar Lindo passeirinho, deixaste o teu ninho, para nos avisar Vens do outro lado, com fome e cansado, para nos salvar Lindo passeirinho, deixaste o teu ninho, para nos avisar Vens do outro lado, com fome e cansado, para nos salvar Lindo passeirinho, deixaste o teu ninho, para nos avisar Vens do outro lado, com fome e cansado, para nos salvar Lindo passeirinho, deixaste o teu ninho, para nos avisar Lindo passeirinho, deixaste o teu ninho, para nos avisar